A gente vai jogar bola para a gente olhar a vista, para a gente jogar bola Na verdade eu trouxe vocês aqui porque aqui é a comunidade onde eu nasci E a minha maior dificuldade na época era ter uma bola para jogar Era caro, meus pais tinham dinheiro para comprar comida, mas uma bola era cara Então a gente jogava com bola toda lascada, toda ferroada, mas tinha jogo E hoje se você olhar na minha quebrada não tem mais jogo E eu queria entender o porquê e chegar numa solução E eu percebi que a internet, o celular e outras coisas estão tirando a molecada do futebol E como vocês sabem no meu canal eu comprei uma quadra futebol E a gente vai introduzir alguns conteúdos lá Desde tipo, vai ter jogos para alugar para o pessoal A gente vai ter um time de futebol Fazer campeonato, um canal de futebol e tudo mais Mas eu queria iniciar aqui um projeto social Onde a Mansão Maromba vai invadir a favela Atrás de pessoas que jogam bola Conseguem entender isso? Hoje a gente vai começar aqui Quem é o cara que mais joga bola aqui? E a gente vai saber a história do menor E tentar patrocinar o menor Patrocinar a rua com bolas Então eu vou correr atrás de bolas para dar chuteiras Camisa, meião, shorts A gente vai fazer camisa da Mansão Maromba Para ser um futebol, realmente Mansão Maromba Ajudar o futebol da quebrada Porque eu percebi que não tem mais jogo Não sei se é por causa da bola Por causa da chuteira Então a gente vai comprar umas 100 bolas esse mês E a gente vai invadir as favelas Hoje eu iniciei o grupo da Mansão Maromba Dando bronca na Jaine Porque ela um dia falou para mim que joga bola Jogava bem e tudo mais E o Instagram dela é repetitivo com danças e tudo mais Eu falei, Jaine, tu é mais que isso Porque vai vir uma pessoa que dança melhor Uma pessoa mais gata Uma pessoa mais carismática E vão esquecer de você rápido Mas se a gente fizer um trabalho de futebol Se a gente fizer um trabalho diferente Se a gente fizer um trabalho falando mais E mostrando mais a pessoa que você é Vai ficar eternizado Consegue entender isso? Sim Então já iniciei na pancada hoje Porque eu acordei motivado Minha missão é motivar pessoas Então toda a crítica que eu faço para vocês Brava ou não É para evoluir o potencial de vocês E eu vejo que vocês têm potencial De ficar na Mansão Maromba um bom tempo Por isso que eu quero que vocês Invadindo a cabrada Atrás de novos talentos de futebol E para isso acontecer A gente vai tentar entender O porquê não tem futebol na quebrada Por que a molecada não joga mais bola? Esse primeiro vídeo vai ser isso Tentar entender Próximo vídeo A gente vai comprar umas 20 bolas A gente vai tentar parceria com alguma Alguma pênalti Sei lá Para distribuir bolas pela comunidade Futebol pela comunidade E é uma ideia pequena Que pode se transformar em uma ideia muito grande Porque eu vejo que o futebol do Brasil Não tem mais futebol Não tem mais gente jogando bola Minha rua não Era treta Coca-Cola Porrada E eu acordava 3 horas da manhã Para ver o Copa do Mundo Vocês acordam se chegou Pega essa época Que era 3 horas o jogo E hoje mal vejo futebol Até eu mesmo Meu coração de futebol Está meio devagar Eu jogo meu futebol De toda a quarta Mas está devagar também Então o quadro é Invadindo a quebrada Atrás de novos talentos E vamos achar pessoas E vamos até ajudar a família do cara O cara quer ser jogador de futebol Porque tem muita gente aqui na quebrada Jardim Verônia Que joga bola Mas não tem oportunidade de jogar bola A gente tem a quadra Tem o canal Tem tudo Então a gente vai ajudar o pessoal Das quebradas Se você tem alguém Se você conhece alguém Que joga bola Da quebrada Da comunidade Apresenta para o canal Manda mensagens E vamos para cima O meu primeiro vídeo aqui Vamos ver quantas petequinhas Meninas conseguem fazer Vamos ver se faz mais que eu Agora o trem pegou Eu não preciso de uma bola nova Mas essa bola aqui na época Para mim, mano Era a bola do momento Isso é louco Eu brincava até com bola de meia Bola de coisa Vamos ver quantas eu faço Vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco Sete Minha bola que agitinha tia Tá agora Meu Deus Morra deus Não era intenção, cara Você vai subir lá da água agora Tem como descer ali, ó Não, como eu posso subir Na leve do cara, né Antigamente eu subia rápido, mano Próxima bola Caraca Minha mãe ficou a pistola Não, na realidade Dá para chegar lá Quer que atente? Não dá para chegar A gente vai ter que levar Essa escada ali no vizinho Meu vizinho Tá de boa? Se não for, vai tacar Parece que eu Tá na noite Não tem outra bola, né? Certeza? Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Vai ter que comprar a bola Ele comprou a bola Então depois nós pegamos Ainda que não foi da minha vez, viu Ah, não Eu vou mandar Meu Deus Olha isso Quando era moleque Já na bola Já estava aqui com nós Mas agora a gente fica Caraca, estou velho Caraca Preguiça Era bom A gente ter feito lá embaixo O vizinho vai brigar comigo A gente chamou nós Lago para o lado Antigamente Era o pipa cair ali Eu já estava lá Deixa eu pensar Como é que eu vou subir ali Tem como descer pelo telhado Vai ali no vizinho Bota a escada ali Vai, mas é preguiça É Eu vou Eu vou comprar outra Nós vai lá Mas vai ter que levar a escada A escada tem que passar Pelo Aquela superveira Mas é longe? Não É o corredor Pô, vamos comprar outra bola Não é mais fácil Comprar outra Vou pedir pro vizinho Depois ali Não, na realidade Agora Na realidade agora A gente vai comprar uma bola E a gente vai invadir Uma quebrada ali Pra gente tentar entender O porquê que a molecada Não joga mais bola Fechou? Marcha Então galera Vamos lá comprar a bola Nossa A gente já vai chegar Com presente pra quebrada Vamos doar uma cesta básica Ali pro pessoal Chega aí Sim Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos apertar mais de calma Ai Ju Cuidado com a caixinha Quem é menor? Não, só as É pra pegar tudo? É Gente Treino de superiores Concluindo Então gente, a gente vai agora na comunidade, mas antes a gente vai comprar a bola, então vem com a gente e acompanha o vídeo Rapaziadinha, bora Chegamos Chegamos aqui galera No local onde a gente vai selecionar Acho que uns 3 meninos né? Sim, 3 meninos pra gente poder ver quem vai fazer mais embaixadinha E no final vai ganhar um prêmio 50 reais a gente vai tá dando aí pra pessoa, pro menino né, que fizer mais embaixadinha Que ganhar a gente dá o prêmio Ou menina também né? Não tem problema Bora então né? Bora A caça dos novos talentos hein? A procura dos talentos começou Que bom Que isso mano? É muito engraçado Ei, ei, vem pra vocês por favor Querem gravar um vídeo com a gente? Vocês podem aparecer no vídeo, tudo bem? Prazer Jayne A gente é lá da Moçamaroma, não sei se vocês conhecem Então, você vai, você, você, você também Dos pequenininhos tá, primeiro É chamando o menino de pivete Eu acho que ele quer vir Eu acho que ele quer vir Quem? Ei menino Quer brincar? Ei menino Não quer não? Nossa Vitor Quantos anos? 7 Você? Ana Clara e tenho 11 anos Eu sou Eloá e eu tenho 10 anos Eloá Eu sou Eliseth e eu tenho 9 anos Seguinte ó, hein Ei, você quer participar com a gente? Bora, entra aí Ô, molecada grande fica aqui atrás Vai ser outro vídeo, pode suar? Vai competir com os molequinhos pequenos não É, vai perto Fica aí, fica aí atrás Quem? Pra ter mais embaixadinha ganha 50 reais 50 reais, ó Já tá aqui, hein? Quem fazer mais embaixadinha vai ganhar esse dinheiro que tá na minha mão Então assim, vocês pequenos primeiro Depois vai ser dos grandes E assim, cada um tem duas tentativas, pelo menos Certo? Cada você vai ter duas tentativas Primeiro errou, seguinte Quem vai ser o primeiro? Eu não Vitor 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 Ele Amiga, ele já vai ser o primeiro Perem Novamente Mais uma vez Vai Nova tentativa Ei, vai devagar Se acalme, respire Concentração Pique jogador Entendeu? Pra ficar nervoso pode ter duas tentativas Vai ter duas chances Tem duas chances Tá Dois Foi duas Duas Vai ser o próximo Quem vai ser o próximo Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Eu quero ser por último Não, vai não vai, não vai, não vai não vai, não vai, não vai, não vai Espere, ficam feitos primeiro Oito acelerado o coração, meu deus. Calma. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dois, tá empatado aí. E a próxima? Ela. Ninguém vai conseguir fazer três não, é? Vai ganhar aqui. Ou pode fazer assim também, cara, que é mais fácil. Ah, então eu vou fazer assim. Vai. Ai, você vai chutar lá no buraco. Não, calma. Calma, não. Prefira, vai. Calma, calma. Ai, eu não vou conseguir. Não, então vai. Faz o seu jeito, vai. Puxa, olha. Puxa. Não tem problema, é só uma brincadeira. É só uma brincadeira, amor. Não acha. Ai, calma. É que eu não consigo, é coisa aí. Faça assim, ó. Deixa eu fazer com amor, é melhor. É. Fica assim, entendeu? Fica do lado e fica assim. Se ela consiga, tu consegue. Ai, não. Um. Três. Três. Deitando, mexe com a linha, amor. Voltado. Ai. Um. Um. Tem outra chance. É, gente, as crianças estão precisando treinar mais, hein? Tem outra chance. Tem outra chance. Tê na frente. Um. 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 porra você tem mais uma tentativa vai espira 1 2 3 4 5 é está estourado matéus matéus está na frente cara é tem mais algum que não vai dar a gente a gente temos um ganhador gente palmas para bater e não sabe aqui ó o canal da moçomaromba agora vai ser dos pivete grande aqui bora abacá o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri